Fala galera, beleza? Eu sou o Aleixo, estou aqui com mais um vídeo para vocês depois de muito tempo, ainda estou vivo. É que nem eu comentei no vídeo um pouco de tempo atrás para vocês, eu estou em um processo de mudança, estou em outra cidade, tanto que depois de seis meses, é o primeiro vídeo que eu gravo em outra cidade que eu nunca imaginei que ia estar aqui, nunca visitei, estou aqui com o Juliano, beleza? Gente, beleza? É nóis. Nunca visitei, no fim, vocês lembram do canal que eu comprei a Basília Laranja, um dos primeiros contatos que eu tive, que eu vim ver uma variant, depois eu comprei a Basília Laranja e depois o documento do carro estava o nome de um cara duas horas para trás aqui, um mundo pequeno. Vídeo novo na Casa Nova, Cidade Nova aí, trazendo uma variant para vocês para não perder a essência naquele web de respeito. Fala Juliano, beleza? Beleza cara, é nóis. Cumprimentando de novo. Cara, que variant. Você vê bastante carro desse na rua, só que nunca vê com cor, né? Cara, geralmente, cara, quase não vê muito rodando, né? Você vê mais Brasília, Fusca e a variant é difícil de você encontrar, cara. Não conta muito não, mas aqui em Tapitininha ainda é meio complicado e é chato. Cara, aí eu estou ficando abismado, para quem me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo, fica ali no Ponta Quintino aqui, cara, mas só vira lasanha, cara. Mas só coisa, se você for acaba, você não vê mais. Não tem muito, né? Cara, fica abismado. Outro dia passou, não sei se é o Agapito, passou o Mustang 67. Cara, aqui tem bastante carro, cara. Tem bastante carro antigo. Ranger Splash, o que passa de Fusca na frente, Kombi Diesel. O pessoal que me segue no Instagram está ligado, agora quem não segue já chega lá. Aqui tem sim, cara. Aqui, como eu falo para você, é lasanha. Final de semana dá um rolezinho, mas você vê umas raridades andando na rua aí, bastante até. Como você falou das Ranger, tem bastante na cidade. Fusca, Opala, tem bastante amigo meu que tem uns carros antigos rodando aí. É show de bola. Mas é isso aí, agora vamos ao principal, que é essa variant aqui. Eu percebo vocês no canal aqui que vocês gostam de aircooler. Então, se liga. Variant é muito difícil você ver nessa pegada com roda 13, baixinha. Aqui você ainda vai mexer na traseira, né? Que é o clássico de Variant. Pô, vou mexer. Aqui está meio altinho ainda, está pegando bem. Cara, isso aqui, quem tem Variant e já tentou montar a roda assim, está ligado como é que é. Sofre, hein? Agora vamos lá. Variant 74, vermelho nobre. Na câmera aqui, para mim, está parecendo vermelho. Agora, pessoalmente, aqui, quem conhece a cor, sabe que é quase um laranja puxado para o vermelho. Mas e aí, como que esse carro caiu na sua mão? Cara, esse daí... Vem aqui que eu vou pegar um pouco de fundo, tá? Meu namoro antigo, esse daí. Essa Variant estava parada em um poço de gasolina perto de casa. Fica sempre perto da minha casa, lá. E eu meio que namorava ela, mas na época eu não tinha um dinheiro para comprar. E acaso eu vendia um carro que eu tinha, um Cadete, um GS que eu tinha. E já fui em cima dela para ver se o cara vendia para mim. E, cara, graças a Deus o cara fechou comigo e comecei a mexer nela. Mas, cara, foi um namorinho porque eu não tinha o dinheiro na época. E caseu que eu vendei outro carro e agora... E uma coisa que eu percebi de você é que essa configuração de roda antiga com você já veio um pouco de antes, né? Ah, sim, sim. Cara, o tempo do meu avô, meu avô já tinha uma Variant, mas não desse ano, uma 70, né? E eu sempre gostei, cara, sempre andava com ele direto. E no seu Facebook eu fui forçado e durou. Tem um chevette preto com as coisas de malta, uma caravan com as coisas de malta. É, sim. Cara... O meu amigo João Claudio passou para o meu amigo Lucas, daí que eu comprei deles o carro. Mas aquele carro era show de bola, hein? Tá saudado daquele carro, hein? Caramba, que maltenha na orienta. Quando você pegou esse carro, como é que ele estava? Como é que foi a história? Ah, ele estava bem original. Só original, mas bem apagado, sabe? A pintura estava bem ruzinha, bem apagada. Estava o interior bem judiado. Tive que acertar algumas coisinhas. Mas estrutura estava desse jeito. O interior judiado, mas você comentou que veio desse jeito aqui. É, mas o interior estava bem ruzinho. Cara, vocês vão ver que interno esse carro tem. Quando você achou esse carro, ele estava lagado no poço. O que o cara fazia com o carro? Cara, o cara... O que ele me contou que eu via, ele enchia de tambor de óleo para levar no sítio. Eu acho que ele ia usar para andar no sítio com ela. Até quando eu peguei ela, fui lavar ela por baixo, cara... Estava... Acho que ele sujou minha casa inteira de balde. Tanto balde que tinha embaixo dela. Daí... Comecei a lavar por baixo. Daí que eu vi que, cara... O cara ajudou pra caramba dela, cara. Nessas partes de... De sítio, né? De rodar com ela no sítio. Mas, é... Nada que afetou a estrutura. O carro está perfeito. E... Cara... Foi difícil deixar assim. Ainda que não está perfeito, mas... Para chegar nesse que chegou agora, está... Deu lã. Você pintou esse carro? Não, não tentei. Só o polimento. Fiz um polimento nela bem... Bem básico. Porque eu não... Cara, se eu forçar muito, eu acabei até de tirar a tinta. Olha lá, uma raridade. Verguilhosa, hein? Uma raridade. Cara, fazer assim. Na hora que começar a aparecer umas tranqueirinhas diferentes, aqui eu mostro pra vocês. Ó. Mano, e Tapetininga não para, velho. Ó, tampinha. E, cara, tem lugar que você vê bastante carro, velho. Assim, só que você vê carro moído. Tapetininga não, cara. Você vê os carros avincadinhos. Posso ser queimadão, mas esse carro é... Não, mas tem os carros ruins. Tem os carros ruins. Tem os avaliadinhos. Não vou falar que é tudo 100% bom, mas tem bastante coisa legal. Cara, confesso pra você que quando você falou que o carro tinha detalhe pra fazer, você falou que tinha muita coisa pra fazer, eu fiquei mais... É, eu vou falar pra você. Pai de pintura tem uns detalhes. Gente que é meio chatinha, fica meio... Você vê, repara, né? Dona que é dona, não sabe, né? Mas é... Mais a gente que mexe no dia a dia do carro, vê que tem os detalhes e fica meio encanado. Tô achando que é muito Zé Frizo esse cara. Ah, não, não, não. Só não. Primeiro que se fosse Zé Frizo não ia sair com os pneus assim desse tanto pra fora. Isso, meio essa, meu. Coitado. Não é que carrinha, velho. Tipo, normal, detalhinha de tempo. Cara, isso aqui passa. Isso aqui eu nem ligo. Agora, se liga. Os farolzinhos, tudo CBE. Ó, embleminha de lata. Aqui tá diferente, mas é real, Arteb, você percebe que é original ainda. Tá meio caô ali. Mano, isso aqui pra mim é... Show de bola. Pra mim também... Agora ele falou... Falou mal da interna do carro, mas se liga. Não, falei que tem uns detalhes fazendo. Os cordonês zero. O carro é 7.4, o banco tá certinho, que é o cordonês verde e meio cinza. A única coisa que ele comentou é que tinha encosto de cabeça. Cabeça. Só que tem uma época no Brasil aqui que foi, virou leito, encosto de cabeça, o pessoal começou a colocar tudo, né? Tanto que nos anos 90, tem um vídeo que eu só tenho no canal do Voyage aqui, o pessoal colocava bastante do 1.5R, 1.6R. Ah, que tem um 1.5R vazado, é. Então, pela distância aqui, acho que pode ser da cabeceira do Uno. Na verdade, quando eu peguei ele, as cabeceiras, só as traseiras que estavam no lugar. Eu até tirei fora e as dianteiras já não estavam. Só que estavam os furos no lugar, eu até tampei com umas tampinhas com um amigo meu deu ali pra fazer uma... Senão fica muito feio. Cara, que carrinha. Se liga nos forros de porta. Ele tava comentando aqui dos furos, mas cara, onde é que você acha uma varia de forro de porta original assim ainda? Não tem, cara. Você vê tudo aqueles forros paralelos, com uns desenhos estranhos, você não... Olha que parralzinho. Tem um toca-pita aqui com o VU, já que eu tava reparando. Pô, foca. Cara, que carro. Ó. Capa da dobradiça do porta-mar no lugar. Forro de teto pintadinho. Vende? Não, agora não. No momento não. Quero terminar o projetinho. Quero ficar com o tempo com ela ainda. Ela quer um presente da minha filha esse carro aí. Ela gosta bastante dela. E é o último dono já. Cara, esse carro eu gostei, cara. Eu não sou muito apegado, não. Mas essa aí, essa eu fiquei há um tempo com ela, assim. Cara, ao vivo, por foto esse carro já chama atenção por conta da cor. Ao vivo, é muito mais, cara. O carro berra. Essa cor é engraçada ainda, que ela não chega a ser vermelho, não chega a ser laranja, dependendo da luz, eu acho que... É, parece que é o laranja, né? Até me perguntam, ah, não é laranja esse carro, não é vermelho. E dependendo da cor, eu acho que se você bater uma luz meio errada, eu acho que parece um walker. É, bem essa, né? Cara, que cor sensacional, velho. 76, teve uma cor depois dessa aqui, que foi vermelho ibérico, que lembra bem... É, só que essa cor aqui eu acho que ganha, cara. Nossa. Pra mim, depois o laranja voltou, nossa cor aqui é mais bonita, entra nessa tonalidade de vermelho e laranja aí. Cara, que carro. Bom, o que você pretende fazer nesse carro agora? Cara, eu quero dar mais um peguinha na... Quero trocar o volante nela, quero ver se eu pôr um volante, pôr um tojinho e acertar essa traseira, cara. Que essa traseira aí tá matando. Eu quero ver se eu pôr os eixos do Canelinha, do Fusca Canelinha, até que você comentou comigo, pra ver se entra um pouco essa roda mais pra dentro. É, desafios, né, porque tem um amigo nosso lá de Guarulhos lá, que ele, que nem eu comentei, tem um vídeo aqui no canal de uma vara de frente alta, não sei se vai ser nos recomendados do lado aqui, ou no final do vídeo, eu não vou prometer que eu vou colocar card, porque realmente eu esqueço, eu dito pelo celular, não tem como. Mas... Ele usa o mesmo setup de roda, mais baixo, só que ele colocou um 4.5. É, esse já tá com um 7.5, pra não um pouco mais largo, mas eu cheguei a ver o vídeo, sim. Mas o dele tá bem baixo, né. É, e mesmo com um 4.5 ainda pega, né. Isso, cara, mas eu quero fazer isso daí. Pelo menos eu já mato de uma vez, fica certinho, não tem muito problema em ficar pegando. Se você colocar uma pessoa atrás, já pega bem, viu. Dá pra ver a marca no pneu aqui, né. É, pega bem. E aqui você consegue perceber a questão de Fusca, essas coisas, sair mais do lado do carona pra fora, que aqui tá pegando bem em cima do pneu. É, é gostado isso mesmo. E o outro lado pega aqui, né. É, isso aqui é o que acontece com isso, né. Normal, todo carro é assim. Não tem o que fazer. Nem vale, meu. Carro novo, carro velho. Tem os seus... Esses carros aqui, eu já ouvi comentar uma hipótese, não sei se é verídico, procede, mas tem muita chance, porque esse carro aqui, como é encarroçado, tem um chassi depois do encarroçado em cima, às vezes pode ser erro de montagem, né. Cara, olha, eu vou falar pra você, eu uma vez, eu fiquei olhando e eu percebi, eu falei, putz, será que só ela aqui, uma roda mais pra fora mesmo. Eu cheguei a comentar comigo, não, acho que é normal, os outros carros também, o Fusca é assim, e depois fiquei encanado com isso aí, eu pensei que era o meu, que era desse jeito. Todo carro é assim, é que, geralmente, carro mais novo, quando é monobloco, todos os carros ficam pra um lado só. Caraca, cara. Fusca, essas coisas, ainda tem um parâmetro, que um carro pode ser mais pra lá, outro carro pode ser mais pra cá. Eu acho que daí é pelo lance da carroceria em cima do chassi. Eu acho que sim, é. Porque eu já vi Fusca aqui do lado do carona, sai mais, do lado do motorista sai mais, aí... Não dá pra entender, né. É de carro pra carro. Mas todo carro muda. Já vi carro que a frente sai pra um lado, a traseira sai pro outro, aí é suspeito. Cara, esses batentes aqui, de onde você arranjou, do que que é? Então, esse batente é da Brasília, não é nem dela, né. Esse batente eu comprei de um cara lá do Ceará, que é como é que isso é, né. O cara anunciou no LX e falei, puta, aí eu tava louco pra comprar os batentes, só que eu queria ir igual o seu, o Gota. Eu não tava achando, o cara anunciou, falei, ah, é esse mesmo, vou comprar, né, calhou, o cara mandou pra mim e coloquei. Cara, pode ver que ele não é perfeito dela, né, porque a lâmina dele é menor do para-choque. Mas, cara, ficou certinho aí, tá ótimo. Quer trocar não? Tem o Gota lá. Eu confesso que eu coloquei o Gota, mas pensei em colocar outro já. O Gota é da hora, hein. Esse aqui eu gostei. Tem que ver no meu carro, se fica bom. Prazer, o cara já faz um... Porque ele é diferente esse batente. Sim. Cara, que bacana. Que carro. Eu não sei vocês aí, como é que vocês estão vendo, mas eu sou apaixonado por esse tipo de carro. Não sei o que acontece, todo mundo fala. Não, porque valente tem que ser frente alta, que não sei o que, mas... É, a maioria é assim, hein. Todo mundo comenta, né. Pra mim, gosto pessoal, eu gosto de todas. Mas se eu fosse ter uma, eu acho que eu teria uma 7172. Eu, na verdade, eu queria uma frente alta, né, quando eu fui pra comprar. Mas, cara, como eu não achei, cara, e o Gota falou, valente, meu... Eu queria ter uma valente. Tanto frente alta, frente baixa. E fazer eu pegar esse daí, tá ótimo. É que o meu gosto, eu gosto muito dessa frente e gosto muito da traseira antiga. Que a traseira que é a lanterninha mais puxadinha, da 70, né. É, daí eu, no meu gosto, se eu fosse caçar, eu ia atrás de uma com a frente dessa aqui. Que é a traseira antiga. É, a lanterna traseira da 70 é mais charmosinha, né. É, mas tuirinha, né. Porque eu sabia que ia sofrer com uma coisa. Traseira. Traseira. Exatamente. Cara, e como é que pode, né. Eu tava com as rodas no jeito, eu só não comprei o carro porque eu sabia que não ia conseguir fazer a roda entrar. E a traseira dela é o mal dela. E o pior de tudo é que talvez a roda entrasse. Eu tava com um jogo de tijolinho de puma. Eu testei num Fusca, encho longo. E no Fusca entrou. E o Fusca é chato também. Aqui, com o pneu certo, sai. E o Fusca que eu testei ficou certinho, no limite do parlando. Caraca. Eu acho que se aquelas rodas, se eu colocasse aqui, eu acho que daria certo. E quando eu coloquei essa roda, eu falei, putz, para a andada, já quando eu peguei a roda, coloquei, já falei, iai, ai, ai. Começou a pegar, daí, nossa, já meio de uma desanimada, mas assim mesmo. É como diz aquela frase, linda frase que o nosso amigo Rássio comenta. Não quer ser velho? Quer. Você tem que se foder. Tem que dançar o carro. Por quê? É a mesma coisa que eu sempre falo. O pessoal vem, pergunta para mim, fala, Alex, para montar essas rodas no carro, o que eu tenho que fazer? Quanto que eu encurto? Não sei. Cada roda sai um tanto para fora, às vezes o mesmo modelo de roda sai um tanto diferente. Por quê? Porque não tinha molde, não tem receita. Ah, Alex, mas que pneu que eu uso? Cara, esse pneu aqui ficou posturado no carro, ficou lindo. Eu monto um 65 na frente dos meus carros. Esse carro aqui, a caixa de roda de valentia é maior. Está de um 75. Perfeito. Não mexeria. É, está com um 75. Eu estou querendo pôr um 65 na frente, mas um 75, meu, fica tranquilo, está macio o carro. Sim. Ou um 45, 80. É que é difícil achar. Mas ele preenche melhor. Dá a impressão do carro ser mais baixo e ele sendo mais alto. Isso. Até a traseira se desce para pôr um pneu maiorzinho, mas já sofre. E outra coisa que o pessoal pergunta, Alex, o que tala que você usa? Minha Brasília tala 8 na traseira. Tive que rebater, não fiz mais trampo nenhum. Não cortei facão, não fiz nada. Só regulei e tchau. Tala 6, na valentia. Dá muito trabalho, cara. Isso que não é a tala 7, mas a gente faz a tala 7, nossa. Nossa, a tala 7 nem correu na brava. É, já não dava, cara. Aí o que eu comentei, a sejolinha que eu tive em casa, que eu talvez montaria na valentia, a tala 7 traseira bem para dentro, é quase igual a tala 6. Funcionaria com o pneu um pouco mais estreito. Estreitinho. Aqui é o Direction. O Direction na Brasília vai lindo. Aí na Brasília, que eu tive outro lá, eu montei o... Aquele Goodyear Kelly. A forma dele é um pouquinho mais seca, sabe? Um pouquinho mais magra. E é 1,75. Aqui ficaria melhor. Mas... Aí ainda daria trabalho de pegar. É igual você falou, até 1,45, né, do amigo seu lá? 1,45 já ia ficar bem... É, eu acho que ia ficar... Show de bola também. Eu acho que ia entrar um pouquinho mais... Eu não sei também. Deu de falar, né? Ah, cara. Eu acho que ainda ia na ponta de Fusquim. É, eu também. 1,45 fica legal. Ele conseguiu baixar, mas ainda pega. É. Então o que te incomoda aqui não ia resolver. É, igual eu comentei que o carro dele está bem baixo também. E essa já não está tão baixo. Então, só que tipo, a vantagem do carro dele dar baixo é que a cambagem livra um pouco. Isso, é. Se fosse usar um pouco mais alto, ia pegar igual. Isso é verdade mesmo. Então você ia sofrer para achar pneu, porque 1,45 não acha. Não acha, né? Aí você ia sofrer com para-lama, que o carro dele está tudo cortado aqui. Cara. Ia continuar pegando. Ia pegar. Você ia andar mais alto, você ia ficar triste do mesmo jeito. E fora que? Carro mais baixo, cambagem negativa. Negativa. 1,45 ia comer em dois meses. É, não ia aguentar mesmo. Nem essa, que já ia trabalhar bem negativado. Aí que está. Você vai andar de flux no carro, gas burner em 914. Receitinha pronta, pneu certo. Tchau, nunca mais. Monta a web para você ver. Você sofre, hein? Você sofre. Não tem receita pronta, velho. Não tem. Não tem jeito, cara. Pega mesmo. Não adianta que pegue. Pega. Fala que não pega, pode... Arrasco de qualquer jeito, hein? Abre o cofre lá, velho. Tem que entender? Vamos lá mostrar para o pessoal. Vamos abrir lá. Olha que motorzinho, cara. Hoje em dia isso é difícil você pegar a Variant aqui. Com as latas tudo completas, cara. É muito difícil. É, geralmente sempre está faltando. É, nessa aqui está um detalhinho só faltando aqui, mas... Vamos providenciar esse negócio aqui. Até hoje eu não sei se é uma latinha ou um plástico aqui. É um plástico, né? É um plástico que vai aí, né? Com acabamento. Nossa. O cachorro raro está brigando, velho. O homem está batendo na catedral aqui. Pelo eco. Obrigando, cachorro raro. Vou dar um pause no vídeo aqui e esperar os cachorros sair. É, os cachorros também diminuam. Acho que diminuam um pouco o latinho. Diminuam. Cara, que carrinho da hora, velho. Eu comentei. Eu tenho vontade de ter Variant. É que você comentou que você vai deixar para a sua filha agora, né? Mas se não, eu estava a arrancar esse carro de você. Cara, eu... E igual eu falei para você, eu quase não apego muito. Pego o carro, eu fico um pouco o tempo e vendo. Mas essa, cara, eu gostei dela para caramba, cara. E o carro aqui não deu problema até agora para mim. Andei, não ando muito, mas o pouco que eu andei com ela nunca estragou, nunca parou, nunca deu muita dor de cabeça. Por isso que eu acho que foi feito para mim ficar com ela mesmo um pouco aí. Passar para minha filha aí. E se quiser, né? Porque... Isso aqui é uma máquina de te dar o estresse que te dá o estresse. Cara, bem essa, meu. Porque carro velho é muito gostoso. Você vai sair, você espairece, você limpa a cabeça, né? Cara, isso é gostoso mesmo, cara. Só que isso aqui é arranjar a dor de cabeça, né? É. Tem os pós e os pós, né? Um lado é gostoso, do outro lado você sofre um pouco, mas, meu. É uma dor de cabeça que te ajuda com dor de cabeça. Tem que ter um negocinho para você forçar o final de semana. Tem que ter um negocinho para você mexer. Ocupar a cabeça. Tem gente que não gosta mais, meu. Eu já sou apaixonado por ficar mexendo. Com o final de semana, pra ficar dar uma limpadinha, dar uma voltinha. Gosto bastante. Isso aí. Isso aí, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Já chega. Quer deixar o Instagram para o pessoal seguir? Puta, cara, eu nem tenho Instagram. Só tenho uma ideia. Então segue aí no Instagram. Vai ter views dela lá, vai ter conteúdo legal. E gravar um videozinho agora aqui que vai ter produção desse carro para vocês. Demorou? Então, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.